Salve! Academia War Robots Brasil te ensinando do básico ou avançado sem gastar nenhum centavo Quem tá falando dessa vez é o Otávio e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês Uma das minhas partidas no treino pro campeonato Old School Se você não tá sabendo disso que eu tô falando, cara Nós aqui do canal da Academia vamos realizar o primeiro campeonato Old School de War Robots aqui do Brasil, tá bom? Campeonato com premiação, pra saber mais sobre o campeonato Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo Com todas as informações sobre as regras, beleza? E como participar Tranquilo? Mas o que vocês precisam saber? Os treinos estão sendo feitos nos domingos, nas nossas lives E são treinos com os membros do canal pra ver como é que tá o jogo, se tá dando certo Se o meta tá legal, pra gente ir se acostumando pro dia do campeonato que vai rolar lá em maio, beleza? E por que eu escolhi o Raijin de começo de partida? Eu escolhi o Raijin porque o Murilo tinha acabado de falar na live Que todo mundo tava muito passivo, ninguém ia pegar farol Todo mundo tava muito passivo Aí você vai falar, pô, tá, aí você botou o Raijin por quê? Porque eu justamente percebi que todo mundo ia colocar robô de pegar farol E não teve outra, cara, o meu time botou vários robôs que pegavam farol Vários robôs que pegavam farol Então eu pensei, vai faltar um sniper Por isso que eu coloquei o Raijin de Zeus Cara, sensacional, sensacional esse Raijin de Zeus aqui Acabou que esse mapa do abismo tem essa mecânica de teleporte, né? Então o Silver Wolf aí me pegou desprevenido, né? Me pegou por trás aqui, quase me levou pra vala Mas eu já me reposicionei pra poder não levar chumbo aqui e ficar tranquilão E ele tá na desvantagem aqui porque ele tem escudo azul E a minha arma atravessa escudo azul Então eu até tentei lançar um bait aqui, ó Tentei atirar com arma só pra ver se ele abria Mas ele não caiu nessa E resolveu teleportar de volta Porque ele viu que tava fazendo nada ali, né? Ele não ia pegar o farol e nem ia me levar pra vala E eu já me coloquei numa posição aqui Excelente, rapaziada Eu vou até melhorar um pouquinho ela vindo mais pra direita, cara Porque é sensacional E olha o Murilo aqui na minha frente, rapaziada Ele veio aqui tirar a satisfação comigo e eu já levei ele pra vala Triple kill, rapaziada Tá vendo como eu acertei em colocar esse robô agora? Eu sabia que todo mundo ia colocar robôzinho de pegar farol E é rampage, rapaziada Rampage, mano Sensacional Essa escolha aqui eu acertei demais E meu parceiro aqui, o Pedrox, né? Outro membro do canal Colocou o Natasha de Zeus do meu lado Então, mano, a gente ficou chumando todo mundo aqui, cara Quatro Zeus enchendo o saco de todo mundo E aí aqui, cara, percebi que o Murilo tava na maldade Por quê? Porque o Murilo colocou o Rhino Então agora tão vindo dois Rhino na nossa direção E o Rhino tem um escudo na frente Então a Armazeus não vai passar o escudo Eu até tentei atirar um pouco aqui pra ver se eu conseguia pegar alguém de lado Ou se eu conseguia quebrar o escudo Mas, mano, não tinha o que fazer Aqui eu já percebi que, bom, vou perder esse robô, tá tudo bem Já vou pensar no próximo, tá ligado? Porque não tem como enfrentar esses caras de Rhino aqui O Murilo sabia disso, por isso que ele colocou E o Lucas também E eu tô, tipo, olhando assim, tipo Gente, me ajuda, socorro! Mas não tem como me ajudar Tá tudo bem Agora o que eu tenho em mente? Tem três robôs lá pra direita Vou colocar o meu Cossack Por quê? Tem três robôs lá pra direita E a gente não tem o farol da esquerda Então repara, cara Como essas partidas aqui Por mais que sejam com robôs mais lentos E armas mais fracas Elas são muito frenéticas Na minha cabeça, pelo menos Porque, mano, o tempo todo Eu tenho que saber o que tá acontecendo no jogo Qual robô eu tenho que colocar E perceba Se você não percebeu, né Na tela aí A nave mãe tá lá pro cantinho esquerdo Botando a nave mãe O módulo de cura No caso é módulo de pulo Mas o Cossack não tem módulo, né Ele tá escondido também Por quê? Porque não pode nave mãe Não pode usar nave mãe Não pode usar cura Não pode usar nada É só arma e o robô Acabou Então Muito frenético a partir daqui, ó O Murilo veio me cobrar Eu já virei o escudo do Cossack pra ele Cara, e o Cossack, mano Se pagou muito O robôzinho aqui Que ninguém dava nada O pessoal até falou na live Ah, Otávio Vou colocar um Cossack no meu time É bom? Eu até dei risada Falei, pô Não é muito bom não, cara Mas isso era antes da gente jogar Quem começou com isso Foi o Pedro, né O Gato Sentinela Ele colocou esse Cossack aqui na partida Mano, ele desbalanceou muito Ele desbalanceou tanto uma partida Que eu resolvi colocar no meu time o Cossack E vocês viram como foi bom? Eu peguei dois faróis já E tô vazando aqui, ó Tô com o meu escudinho Vou pegar o teleporte O Murilo tá vindo me cobrar aqui no cantinho Vou escapar Não deu O Murilo veio me cobrar, cara Agora pega essa marotagem, ó Tô de Griffin de misto Que é uma excelente build Aí eu falei Mano, vou subir aqui, velho Vou pegar uma visão um pouco melhor, né Legal Aí eu olhei aqui e falei Mano, tem um caminho aqui Que dá pra eu fazer Não sei se você consegue ver já Quem tava na live sabe o que eu fiz Mas, mano Repara o que eu tô pensando aqui Vocês vão descobrir o que eu tô pensando A partida tá desandando um pouco Tem menos barra de farol pra gente Mas a gente tem mais faróis Então eu pensei Cara, tá na hora de pegar muita vantagem Tá na hora de fazer o que ninguém faria Eu vou pular mais pra frente E agora dá pra ver o que eu vou fazer, né Rapaziada Eu quero pular ali, ó Nessa plataforma da esquerda Porque ali é uma área de muita vantagem Eu consigo ver os dois lados do mapa E poucas armas me acertam Né, a galera tá de Thunder Tá de Punisher Tem alguém de Tolumbas Tem um Astarans São poucos jogadores que tem armas pra me acertar Então eu vou tentar Ó, ó Consegui, rapaziada Aqui eu tava feliz demais Aqui eu tava feliz demais Eu falei Nossa, aqui eu sou o rei do mapa Porque eu consigo acertar todo mundo, rapaziada Eu consigo muito controle dos faróis Então, por exemplo Tá vindo o Bad Boy aqui, ó Pegar o farol da esquerda Já enche o rabão dele de tiro Até ele perceber, ó Já vou me esconder e ficar suave, tá ligado? E ele tá de pinata, ó Nem deu tempo Nem deu tempo Nem deu tempo, tá ligado? Agora, fiz o meu apoio na esquerda Vou pra direita Então olha só, cara Olha como a partida estava frenética na minha cabeça Todo mundo muito lento Mas tava frenética a partida na minha cabeça Silverwolf tentou fazer aqui, ó Tentou pular com o grifo dele pra me acertar Ele viu que eu estava na oposição muito avançada Mas ele não conseguiu E ele vai ser cobrado por isso Olha ali, ó O Murilo já foi pra vala Silverwolf está em maus lençóis Eu consegui acertar ele Meus amigos conseguem acertar ele E ele vai sim perder esse robô Porque ele avançou demais pra me punir E falando em me punir, galera O Murilo já percebeu que eu tô num lugar sensacional Ele falou isso na live Gente, o Otávio está muito marotado O que o Murilo fez? Colocou um patom de Eifed Porque as Eifeds vão por cima Então ele vai conseguir me acertar Vai demorar um pouquinho pra ele chegar aqui Mas ele tá vindo, galera Enquanto ele não chega, mano Eu vou ajudando aqui meu time, ó Fujim Não quero treta com o Fujim Minhas armas não passam o Fujim E eu tô vendo o Murilo chegando O Murilo tá chegando O que eu faço? Falei, mano O Murilo tá chegando Opa! O Williams deu uma moscada ali Se liga Tentou pular pra me acertar Mas ele tá de Punisher Ele não dá dano muito rápido Ao contrário de mim Que eu tô ajudando o Lumbas E vou dar muito dano nele E aqui eu já tô em choque, mano Eu falei, nossa O Murilo tá aqui, mano O que eu vou fazer? O Murilo tá de Eifed Eu vou morrer pra um tiro só Quer saber? Mano, eu vou tentar Me matar Mas eu vou tentar levar alguém comigo Tá ligado? Então, ó Vi o cara tomando dano ali Meu pulo tá voltando O Murilo tá chegando Ele vai atirar em mim Eu vou dar um pulo de super-homem aqui I believe I can fly Vou descarregar o P.A.E. E a Eifed Tá chegando Vala Vala dupla Eu fui pra vala Mas eu levei um comigo Então, olha que sensacional foi isso Olha a visão de jogo Que eu tive nessa partida aqui Então, é isso que eu quero ver no campeonato A gente vai transmitir o campeonato em live Tá bom? A gente não escolheu a data ainda Mas a gente vai acertar com os participantes E claro Pra participar do campeonato Você tem que fazer A inscrição no formulário Que eu vou lembrar mais uma vez Na descrição desse vídeo aqui Tem o link pro post Com as regras do campeonato E a gente vai deixar também O link aí Pra você participar do campeonato Claro O campeonato aí Primeiro a gente vai fazer pros membros do canal Se você quiser participar IFO Android Tá bom? Os próximos campeonatos A gente quer fazer sim pros inscritos Mas esse primeiro a gente fez Pra poder organizar melhor Tá bom, gente? E aqui eu percebi Que a partida tá muito boa pra gente O Murilo tá falando na live Gente, vamos pegar farol É hora de pegar farol Então essa é a hora Que eu vou avançar Pra não deixar ninguém pegar farol Pra gente manter o máximo De pressão possível E descer a barra do time inimigo O mais rápido possível também E aí, rapaziada O Carme de Tanner Brilhou demais aqui, ó O Murilo tá na minha frente Ele falou Meu Deus do céu Eu tenho um Carme de Tanner E era eu, cara Tá me enchendo o saco do Murilo Porque eu sei que ele é o melhor jogador Do outro time Então eu preciso incomodar Eu preciso fazer com que o líder deles Fique aquado E foi isso que eu quis fazer Foi isso que eu fiz E é assim que a gente vai trazer Essa vitória aqui Pro time do Otávio Beleza? Se você quiser ver mais partidas De treino como essa Aparece na live de domingo Que a gente tá sempre treinando aí Pro campeonato E claro Se quiser participar do campeonato Não esquece de conferir a descrição Aqui do vídeo Tá bom? Então é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito desse vídeo aqui É isso Valeu Tamo junto